O pop, ele é o que pega nas baladas, assim, eu acho. Aquele sucesso que todo mundo sabe e vai comentar. Eu acho que a dificuldade de cantar o pop, de início parece ser fácil, porque todo mundo gosta, canta. Só que aí é que tá a questão. Todo mundo sabe, então você não pode deslizar. Eu não sei me definir ao certo que estilo que eu sou, mas eu acho que tem um pouquinho do pop em mim, sim. Ela encanta e vai igual a boy. E não sei o que eu quero fazer. Se eu fosse uma criança, eu acho que eu poderia entender. E não sei o que eu quero fazer. E não sei o que eu quero fazer. Se eu fosse uma criança, eu acho que eu quero fazer. E tudo que você tinha foi destruído. If I would die, if I would die Even just for me Ellen Lio, primeira vez que uma finalista canta em inglês Na história do ídolos aqui no nosso país Parabéns E você, gostou da apresentação da Ellen? Será que semana que vem ela cantará nesse palco? Você é que decide Ligue para o nosso portal de voz 0 operadora 11 74282828 Se quiser, você pode enviar um SMS com a palavra Ellen Para 43656 Cadê os aplausos para a Ellen Lio?